O presidente americano Joe Biden anunciou que nova ajuda militar está a caminho de Israel e que haverá mais nos próximos dias. A Casa Branca informou em um comunicado que o presidente ordenou apoio adicional a Israel face ao ataque terrorista sem precedentes do Hamas. Um alto funcionário dos Estados Unidos disse no fim de semana que havia negociações em andamento sobre o fornecimento de ajuda militar ao Estado hebreu. Já o Papa Francisco pediu neste domingo que parem os ataques em Israel e afirmou que o terrorismo e a guerra não levam a solução nenhuma. Que os ataques e as armas cessem, por favor, eu imploro. O terrorismo e a guerra não levam a uma solução, mas apenas a morte é o sofrimento de muitas pessoas inocentes. A guerra é uma derrota, toda a guerra é uma derrota. Vamos rezar pela paz em Israel e na Palestina. Cerca de mil pessoas, 600 em Israel e quase 400 em Gaza, morreram em dois dias de guerra entre Israel e o movimento islâmico Hamas. O 36 mil pessoas, 100 em soldados, 2 ganhas derrotem a suspensão, 240 dias de guerra, 2 mil pessoas, 2 mil pessoas, 60 mil pessoas, Cindy e 11 anos de lamento, O grande Bilduário seja... Obrigado.